Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um van Da tua mão, olha pra mim Não faz assim, não vai lá não Os letreiros a te colorir Embaração a minha visão Eu te vi suspirar de aflição E o sonho da sessão Proxa de rir Já te vejo brincando, gostando de ser Tua sombra se multiplica Nos teus olhos também posso ver As vitrines te vendo passar Na galeria a cada clarão É como um dia depois de outro dia Abrindo o salão Passas em exposição Passas sem ver teu vigia Cartando a poesia Que entorna-nos no chão Já te vejo brincando, gostando de ser Tuas sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrines te vendo passar Na galeria a cada clarão É como um dia depois de outro dia Abrindo o salão Abrindo o salão Passas em exposição Passas sem ver teu vigia Cartando a poesia Que entorna-nos no chão Vem o salão Passas em exposição Abrindo o salão Passas sem ver Teu Abrindo o salão Passas sem ver Teu É como um dia depois de outro dia